Olha, olha, epá, então, estes dois pegaram-se aqui, ó, a morração ao outro, ó, o que é isto? E este, em vez de lá ir desapertar, estão aqui sentadinhos nas cadeiras com bandeirinhas na mão. E este, pior ainda, em vez de lá ir desapertar, vai dormir a cesta. Oh, que gente. Vocês estão muito chateados. E vão-me, ou se calhar, eu já venho, tá bem? Eu já venho, tá bem? Tchau. Oh, oh, Guilherme, Guilherme, se calhar é melhor vir-vos aqui à Malveira buscar-me. É que eu vim fazer o Open de Aliceira, de Karaté, e eu acho que há uns atletas que não gostaram lá muito das imagens. Consegues-me cá vir buscar? Bom, eu agora não posso, porque estou a dormir a cesta. E isso é sagrado, era o que faltava. Olha, olha, quando me entra um bicho para dentro da roupa, também fica assim, para os pinotes. Agora vamos falar a sério. Ao longo de toda esta semana, vamos ter vários vídeos sobre o Open de Karaté da Iriseira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí